A vaquejada começou, o paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o papo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta e vinha quem ganhou Ô novinha me escuta, sai logo desse imprensado Manda aqui no meu cavalo e vamo ali fazer a boca E monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando com galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Ou vai quicando e rebolando com galope do papai O monta logo vai, o monta logo vai E vai quicando e rebolando com galope do papai Monta logo vai, monta logo vai E vai quicando e rebolando com galope do papai Acertei de novo, hein? Chama, menino A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta e vinha bem Ô novinha me escuta, sai logo desse imprensado Manda aqui no meu cavalo e vamo ali fazer a boca Monta logo vai, monta logo vai Ô vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai É show, papai! Isso aqui é dando corte, hein? Voltado para shows 96, 39, 7, 2, 3, 1 Volta logo, vai!